Oi, galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora que estou para vocês. Então, olha aqui o que eu estou trazendo hoje. Gente, um bolo com cada. Você já viu para lá? Você conhece? Não, vê para lá, eu sei que você já viu. Mas você não sabe a praticidade que é para fazer. É só jogar tudo no liquidificador e bater. Pronto, e fica essa delícia, viu? Olha aqui que maravilha. Ó, ele é um bolo assim mais molhado, mais cremoso, mais fica fofinho. E eu vou virar ele aqui para vocês verem como ficou o outro lado. Ó, assim, está vendo? Olha aí, olha isso, que beleza. Está um cheiro, gente, que você nem imagina, viu? O quanto está cheiroso. Quer aprender a fazer? Vem comigo? Vamos para... Mas antes, eu quero falar para você, que se você ainda não me conhece, está chegando agora, Eu sou uma voa Elinita, com receitas fáceis, econômicas, saborosas, blogs, dicas de paradona de casa, dicas de economia doméstica. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no canal. Então, faça um tour para você ver quanta coisa boa você vai encontrar. Então, estou te esperando lá. E não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. E também, se inscreva no canal. Muito obrigada. Vamos para a receita. Então, o liquidificador, ele é um bolo muito rápido, muito fácil para fazer, rapidinho. Olha, aqui eu tenho quatro ovos. Duas xícaras de 200 ml de açúcar. Um vidro de leite de coco e um de leite de gato, leite integral. Então, o leite de coco eu despegi aqui. E o leite de gato tá aqui, de vaca tá aqui. Vou enxaguar aqui. Na mesma medida do vidrinho, você mede. E aí, você já enxagua o vidrinho, né? Então, já aproveita tudo. E aqui, ó, vamos despejar o vidro de leite. Duas colheres de sopa, bem cheia, de manteiga ou margarina. É muito fácil por isso, né, gente? É só despejar no liquidificador. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo. E aqui, 50 gramas de coco, vou deixar para bater depois. Batendo. Agora, eu vou colocar a farinha de trigo. Que é uma xícara de 200 ml, bem cheia também, viu? Vou dar uma misturada nela aqui, para ela não voar, né, gente? Vou colocar o coco, que é 50 gramas. Se o seu liquidificador não couber, você deixa, você coloca numa vasilha, num bol, e acrescenta a farinha e o coco, tá bom? E não precisa nem bater. Aqui eu vou bater, porque eu vou bater bem rápido. Eu não vou demorar, porque o liquidificador cabe, né? E batendo aqui, rapidamente, né? Vamos bater rapidamente também, aqui uma colher de permento químico, viu? Permento pra boa. Colocar aqui e dar só uma batidinha, só para misturar mesmo, né? Prontinho. Não esquecendo de que quando você vai bater a farinha, você tem que... E passar, assim, ó, a concha, o raspador, o pão duro, aqui em volta do liquidificador, viu, gente? Então, agora, vamos colocar nosso... Já estou com uma forma aqui, untada. Ó, com manteiga, ou margarina. Só usei isso mesmo. E vou colocar aqui. Ele é líquido, porque ele é um bolo cremoso, né, gente? Ele fica um bolo bem macio, bem delicioso, viu? Isso é tudo de bom esse bolo. Se você ainda não comeu, tem que fazer pra experimentar. Se você já comeu, você sabe o quanto é bom, né? Então, agora, meu forno tá ligado a 200 graus. E aí, como ficou lindo. Tirei do forno agora. Foram 50 minutos, viu? Nunca tinha posto um bolo pra demorar tanto. Acho que meu forno tá muito frio, viu? Porque eu pus em 200 graus. E aí... Mas olha aqui que beleza. Só que a minha forma é de 22 por 8. Se você tiver a maior, você coloca na maior, viu? Porque, olha, quase foi... Ainda bem que depois ele dá uma murchadinha também, né? Você sabe. Mas ele subiu um pouquinho, que eu pensei que ia derramar. Graças a Deus, não derramou. Então, se a sua forma for maior, mais funda, é melhor, viu? Então, coloquei aqui ainda quente. E deixei ele soltar sozinho, viu? Vamos ver como é que está. Ainda tá quente. Saiu tudo direitinho. Bolo queijadinha. Gente, é uma delícia. É muito fácil de fazer. É de liquidificador. É só colocar tudo dentro e bater. Levar para assar. E pronto. O bolo está pronto. Então, meus amores. Vamos ver como ficou o bolo? Eu já cortei aqui. Esqueci de dar praia e vocês não viram. Olha aqui. Olha que delícia. Vou mostrar bem de pertinho. Pra vocês verem como fica. Gente, olha isso. Olha. Olha como fica. Olha só. Ele é um bolo cremoso. mas é fofinho. Hum. Hum. Gente, pode passar por debaixo da mesa, né? Como diz a Ana Maria Braga. Porque está delicioso. Hum. Gente, é muito bom. É uma delícia. Uma delícia mesmo. O difícil é parar de comer. Porque o bolo é muito bom. Ele fica bem doce, viu, gente? Ele fica... Um bolo bem doce. Porque ele é um... Um bolo que nem aquele bolo mole. E fica mais pra pudim do que pra bolo, viu? Hum. Mas fica muito bom. Muito bom mesmo. Delicioso. Delícia, delícia, delícia. Então, ainda comi mais um pedacinho, ó. Gente, se vocês gostaram dessa receita, não esqueçam de deixar o seu like. Ele é muito importante para o canal e eu agradeço de coração, tá bom? Então, você que está chegando agora, faça um tour e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você vai ter muita receita e que você goste. Então, me despeço agora de vocês. Agradecendo a todos os meus seguidores, meus inscritos maravilhosos. O meu abraço fraternal. O meu beijo no coração. A todos vocês, meus amores. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um, viu? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.